Mariazinha, o que você tá fazendo aqui? Sua consulta é só mês que vem? É, é que eu tenho uma coisa pra te contar! Meu braquete caiu, toma no suco! Não, não, não! Foi com chiclete ou pirulito! Evite comer alimentos que grudam no seu aparelho fixo! Mas caramelo pode?